E aí galera, bem-vindos novamente a mais um vídeo da PC Manutenção. Hoje estamos aí com a higienização completa de um notebook ASUS. Esse é um ASUS ROG, uma máquina especificamente gamer. Ok pessoal? Então aí, a primeira coisa que nós estamos fazendo é retirar e desconectar a bateria. Sempre deixando ela desconectada, porque é a parte mais importante para que nós não possamos correr nenhum risco de nenhum curto-circuito. Porque muitas vezes a bateria está com carga, então isso pode atrapalhar o nosso trabalho no momento em que uma chave, alguma coisa, possa encostar e entrar em risco. Então sempre atentem a esses detalhes. E aí, estamos desmontando só em uma parte do cooler. Vocês vão notar aí que nessa máquina, infelizmente, ele teve um derretimento de toda a mancha térmica. De todo aquecimento. O cliente nunca havia feito uma manutenção do equipamento. Não, só estamos suspendendo. O equipamento ainda está funcionando. Sem ter ainda danificado nenhum chip, nem nada. E aí, nesse momento aí, eu vou fazer uma higienização aí do cura e dos... E aí, vamos fazer nessa higienização. Remover toda a pasta térmica antiga, que já estava totalmente retecado. Fazemos aí uma diminuição, uma limpeza deliciosa. E agora nós vamos fazer aí, colocar toda a manta térmica nova. Ok, pessoal? Essa é uma manta térmica que nós utilizamos. Ela é de 21 watts. Ou seja, é a mais top que tem. Não tem outra que esteja mais potente que essa. Ou seja, ela vai suportar muito, muita caloria. Vocês podem jogar, podem ficar à vontade. E muitas vezes fica até melhor do que o original. Por que melhor do que o original? Porque muitas vezes o fabricante, ele economiza também em vários componentes. Então, ele chegou no projeto lá, não precisa ser necessariamente de 21. Pode ser de 100, de 12, de 9 watts de potente. Então, de repente, isso aqui para nós aqui, a gente sempre preza por termos aí uma margem maior. Ou seja, essa margem é referente a termos aí uma maior dissipação de calor para que o equipamento fique assim em excelentes condições. Esse cliente, até por sua vez, ele gostou tanto e também fez uma avaliação para nós aí no Google. Então, assim, é bem interessante, né? Quando nós fazemos aí um vídeo, a gente manda toda essa parte para o cliente, todos os detalhes. Vejam aí essa fita que eu estou colocando em cima aí na entrada do cooler. Exatamente para fazer com que não tenha um escape de ar aí do cooler no momento dele fazer a troca de calor com o equipador. Olha, colocando aí a fitinha novamente no outro cooler. Veja que aí, ó, é exatamente para que evite. Isso não veio na máquina originalmente, tá? Mas é importante a gente frisar e fazermos aí o melhor trabalho possível dentro daquilo que nós conseguimos aí fazer. Perfeito, pessoal? Então, a gente que não se acertar aí de manutenção aí de notebook, pause o vídeo, vejam aí. Se tiver dúvida, é só perguntar para a gente aí. Valeu, galera!